Olá, meninas e meninos! Na nossa aulinha de hoje, vamos fazer o menino sanfoneiro. Nós já fizemos a menininha, agora chegou a vez do menino. Tenho aqui um retângulo, esse retângulo está medindo 20 por 14. Eu vou fazer uma bainha, meio centímetro. Vou dobrar só uma vez e passar a costura. Eu vou passar a costura na máquina para ser mais rápido, mas você pode fazer pontinhos à mão. Você pode usar a cola pano, que dá muito certo também, ou então a cola de silicone. Eu já fui à máquina e passei a costura para fazer a bainha. Agora eu vou juntar um lado com o outro aqui. E aqui eu já passo uma outra costura para fechar. Depois que eu passar essa costura para fechar, eu vou vir com o molde, vou posicionar aqui em cima. E vou fazer esse risco que tem aqui, que é a abertura das perninhas dela. Deixa eu marcar. Eu volto já com vocês, já com isso costurado, viu? Esse molde vai estar na descrição do vídeo, não precisa se preocupar. Vou vir e dar o retrocesso aqui, subo, passo três pontinhos para cá, desço e dou retrocesso de novo. E vou fechar a lateral. Pronto, eu já fui na máquina, já costurei. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço essa abertura aqui, ó. Eu venho com a tesoura e corto bem no meio, entre uma costura e outra. Até aqui, mais ou menos. Aí aqui eu vou cortar feito um vezinho. Um pouquinho para um lado da costura e um pouquinho para o outro lado. Chego bem pertinho da linha, mas cuidado para não cortar a linha, senão vai desmanchar. Pronto, isso aqui já é a roupinha dele. Aqui é só desvirar. Para quem não me conhece, eu sou Josineide Nunes, sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos, toda terça e toda quinta às sete da noite. Pronto, isso aqui é a roupinha, já vamos deixar reservada. Para o corpinho dele, nós pegamos um cordão. Esse aqui é um cordão de rede, mede 35 centímetros. Dobrei ao meio, passei cola aqui. Entre dois dedos assim, eu passo cola e junto. Essa parte aqui já está feita na parte da menininha, a mesma coisa. O bracinho mede 20 centímetros. Eu peguei um pedacinho de pauzinho, aquele pau de bambu, né, de churrasco. Vou colar aqui, para dar uma sustentação melhor à cabecinha dele. Passa cola quente, vem e gruda esse palito aqui. Mede 8 centímetros, eu colo 4 e deixo 4 sem colar. Aperto bem, aí a casta vai vestir a roupinha nele agora. É uma pecinha fácil de fazer, viu? Você corta tudo, de repente você faz costura. De repente você vai ver tudo montado. É só adiantar o passo, que no piscar de olhos eles estão prontos. Pronto, aqui eu já estou com ele vestido. Uma perninha vai para uma perna e a outra perninha para a outra perna da calça. Na verdade é um macacão, né? Fica feito um macacão essa roupinha dele. Eu vou pegar a linha e a agulha, vou passar um franzido aqui ao redor de toda a parte do pescoço dele, para prender essa parte aqui. Veja, aqui eu já passei uma linha árvore ao redor de toda a cara do macacão. Aqui é só apertar e arrematar. Seja inscrita no canal. Inscreva-se. Tem bastante coisinha linda aqui. Tem produtos com reciclagem. Tem decoração. Você vai gostar. Pronto, aí aqui eu já vou tirar essa linha. Já vou vir com o bracinho, achar o meio. Aqui vai ser o meio. Passar a cola aqui atrás. E já vou prender o bracinho aqui. Segura um tempinho. Aperta bem. Agora você já pode vir com a cabeça. A cabeça é um fuxico. Esse fuxico mais de 10 centímetros. Eu fiz na malha de algodão, viu? Enchi ele. Não botei aquele circulozinho de papelão. Agora a gente vai vir e vai colar essa cabecinha dele aqui. Passo cola no palito. Um pouquinho aqui no tecido. Venho com essa cabeça e já grudo ela aqui. Aperta bem. Até essa cola secar bem direitinho. Peguei aqui um retalhinho de feltro. Passo a cola nele. E vou colar aqui em cima. Essa parte de trás. Pra ficar mais firme essa cabeça. Aperta bem. Pronto. Temos uma basezinha pronta já. Viu? Agora vamos fazer... Os pezinhos. Colar o sapatinho dele. E a mãozinha. Pra fazer o sapatinho. Peguei um retalho de feltro. Medindo 5 por 3. Passa a cola. Vou ver aqui mais ou menos a altura da outra perninha que eu colei. Pra ficar tudo na mesma altura. E dobro aqui. Veja que a perninha fica aqui na partezinha da dobra. Viu? Aperta bem pra essa cola espalhar. Aqui é só você botar um pezinho em cima do outro. E recortar. Cortando o formato de uma botinha. Cuidado pra não cortar a perninha fora. Pronto. O sapatinho dele está pronto. O nosso sanfoneiro. O menino sanfoneiro. Pra mãozinha eu peguei um retângulo medindo... Não, um quadrado 3 por 3. Vou cortar aqui no meio. Isso aqui vai ser a mãozinha. Mesma coisa. Passa a cola. Pega a mãozinha, bota aqui. E já dobro aqui pra cima. Aperta. Se você está gostando do vídeo, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Viu? Que eu lhe respondo. Agora a outra mãozinha. Quero agradecer também a todas pelos comentários carinhosos que vocês me fazem. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo, viu? É muito prazeroso assistir ver o carinho que vocês têm. Minhas companheiras. Minhas meninas guerreiras, né? Minhas meninas arteiras. Pronto. Mãozinha colada. Agora vamos recortar. Facinho assim, gente. Corta aqui. Arredondo aqui na ponta. Arredondo aqui também. E aqui em cima eu vou deixando mais rente com o braço. Pra ficar assim. A outra mesma coisa. A nossa menina sanfoneira está ansiosa, esperando por esse amiguinho. Pra trocar um forrozinho com ela. Agora pelo São João. É uma peça decorativa. Muito bonita, muito charmosa. Diferente. Pronto. A base do menino está pronta. Agora vamos fazer o rostinho dele pra ir secando. Pra depois eu continuar com as outras peças que ele vai ter. Deixa eu pegar aqui a maquiagem. E vamos lá. Passar um pouquinho de maquiagem aqui. Estou circulando. O movimento circula de um lado e do outro. Agora, vou pegar o meu piloto. Com a mão bem levezinha eu vou fazer o nariz. Tem que ser com a mão leve, porque esse aqui o piloto é da ponta grossa. Agora eu vou botar o sorriso. Ele é um sanfoneiro muito animado. Vou marcar aqui o olhinho. Aí aqui eu já venho fazer logo a sobrancelha. Agora, esse olhinho vai ser pintado com a tinta de tecido. Deixa eu pegar a minha tinta. O boleador. Vem aqui onde tá a marcação. Encosto e afundo. Vou voltando levemente. E tiro. O outro lado tá do mesmo jeito. Afundo. E vou voltando. E vou voltando levemente. A gente vai deixar esse rostinho secar. Enquanto isso, a gente vai fazer outras partes dele. Vamos fazer agora o coletezinho dele. Para o colete dele, eu vou fazer no feltro. Porque ele não vai desfiar. Eu precisei pegar um pedaço de feltro medindo 12 de largura por 8 de altura. Fiz essa marcaçãozinha aqui, olha. Que vai estar lá no molde de vocês. Aqui, olha. A gente vai fazer o cortezinho. Para passar o braço dele. Vou pegar aqui. Vou dobrar. Fazer um corte mais ou menos assim. Como se fosse um balãozinho. Esse lado. Desse outro lado. Fica assim. Aqui também. Tem que dobrar para poder fazer esse corte. Senão, não vai dar certo. Assim. Assim. Pronto. Esse aqui já é o suficiente para passar o bracinho dele. Vou deixar reservado. Esse aqui já é o colete dele. Vou deixar reservado. Agora, nós vamos fazer o chapéu. Para o chapéu, eu vou pegar o feltro também. Esse feltro mede 10 centímetros. Deixa eu confirmar aqui mesmo. Se é isso. É... Não. 9 centímetros. Um círculo de 9 centímetros. Vai fazer o chapéuzinho dele. Vamos dobrar ao meio. Depois que eu dobrar ao meio, eu vou cortar ao meio. Pronto. Aqui nós vamos ficar com duas partes. Uma é a parte da frente, a outra é a parte das costas. Do chapéu. Só na parte da frente, eu vou fazer uma cavidadezinha aqui, ó. Ele é assim. Eu vou juntar essa ponta com essa outra. Assim. E vou retirar aqui um pouquinho. Aqui eu deixo, ó. Não vou cortar aqui essa ponta. Mais pra frente do que um pouquinho. Eu venho e vou fazendo esse cortezinho aqui, ó. Apenas isso. Tá vendo? Ele ficou mais... Esse aqui fica reto. E esse outro ficou com uma leve curva. Vou pegar o botão em cima do outro. Nessa hora aqui, você pode fazer o quê? Você pode ir na máquina, costurar na máquina. Você pode gasear. Eu vou fazer colado. Vou vir com a cola quente. E aqui também você pode usar EVA pra fazer esse chapéuzinho. Fica bonito. Eu não tinha EVA marrom, então. O que eu tinha era o feltro, então. Resolvi usar o feltro. Aperto um pouquinho. Vejo que você vai passar cola na borda, viu? Não é aqui na parte de dentro, no meio, não. É aqui, assim. Numa distância que quando você apertar, ele não sai pra fora essa cola. Se espalha aqui dentro do feltro mesmo. Isso aqui é o chapéuzinho. Agora vamos pegar o menino de novo. Vamos vestir o colete. Passar a mãozinha aqui. Passar por trás. Pega o outro bracinho e bota aqui dentro. Assim. Parece que não vai dar certo, mas vai. Eu levanto ele. Com esses dois dedos, eu dobro aqui a gola. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra trás pra ficar melhor pra vocês verem. Vou dobrar aqui um pouquinho a gola. Nessa dobradura que eu vou fazer, eu vou passar um pouquinho de cola pra ela ficar presa. Feuzinho de cola. Eu dobro e ela vai ficar nessa posição. Essa posição que eu quero, né? A golinha fica deitada assim, pra baixo. Viro pra frente novamente. Olha. Quando eu dobrar pra cá. Veja. Quando eu dobro pra cá, já fica aqui, ó. O caimento da gola. Aqui eu venho, boto um pinguinho de cola. E prendo aqui. Essa parte da roupinha dele. A mesma coisa do outro lado. Puxo pra cá. No que eu puxo, a golinha já vai se formando. Passo um pouquinho de cola. E já prendo também. Aperto um pouquinho. Dou só um pouquinho de cola aqui embaixo. Pra poder ficar sentadazinha. Tire esse esfriapo. Do outro lado também boto um pinguinho de cola. Pra sentar mais essa gola. Aqui, se você não for fazer ele sanfoneiro. Fazer só um caipirazinho mesmo. Você pode botar aquele bolsinho de remendo, né? Pode botar botãozinho. Mas o meu sanfoneiro, não adianta eu botar isso porque a sanfona vai cobrir. Então, não adianta. Vamos fazer agora. Vamos pro chapéu. Não. Vamos fazer primeiro o cabelinho dele. Pronto. Pro cabelinho dele, eu tô usando lã normal. Só que essa lã mais fininha. A franja. Coloquei dois dedos. Dei dez voltas. Amarrei. Em um dos lados. E vou cortar. A franjinha dele, eu quero assim, aberta. Ver aqui um pouquinho desse excesso. Vamos colar. Vamos colar. Aperta um pouquinho pra espalhar a cola. O chapéu, nós vamos botar um pouquinho de enchimento aqui, pra não ficar murcho. É bem pouquinho mesmo. Só pra dar um volumezinho aqui. Empurra bem aqui pra cima, porque tem que ficar o canto da cabeça, né? Empurra bem. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou posicionar a cabecinha dele, esse chapéu na cabeça dele. É o chapéu de cangaceiro. Passar a cola. E já vou encaixar aqui. Puxa bem. Vai ficar bem encaixadinho. Aqui dobrou. Não tem problema, a gente desvira. Essa parte aqui vai ficar coberta com o cabelo. Aperta. Pronto. Agora, acho que vai decorar esse chapéu. Aperta bem. Pra essa cola espalhar. Eu tenho aqui algumas estrelinhas de EVA. Colo uma no meio. Aqui no alto. E vou colar mais um de um lado e outra do outro. São três estrelinhas. Aqui. E a outra do outro lado. Diga aí, o que vocês estão achando desse sanfoneira retado. Agora, vamos botar o cabelinho dele. O restante do cabelo eu rolei em dois dedos e amarrei no meio. E eu fiz cinco tufinhos. Vou colocar dois aqui do lado. E os outros três eu vou preencher aqui a parte de trás da cabeça. Passo cola no tal do lado do nó. Colo aqui. A mesma coisa do outro lado. Procura o lado do nó e passa cola. Aperta. A gente vai virar a parte de trás. E agora sim, a gente vai botar os outros tufinhos aqui atrás. Aí você vê a posição melhor que você acha pra poder colocar. Eu vou terminar de colar o cabelinho dele e volto já com vocês. Pronto. Aqui eu vou pegar um pedacinho de bege. Um tonzinho mais claro do que essa parte do chapéu. Vou esticar. Esse é um feltro. Estiquei. E vou colar aqui por cima, assim. Deixando meio centímetro aqui aparecendo mais ou menos. Só pra dar um detalhezinho a mais. Passo a cola. Já vem com essa tirinha e posiciona aqui. No canto que eu quero que ela fique. Tira o cabelo do meio. Assim. Corta aqui esse excesso. E aí, você tá gostando do nosso sanfoneiro? A sanfoninha eu não vou fazer hoje, porque eu já botei um vídeo aqui ontem. Exclusivo, só com a sanfoninha pra não ficar mais longo do que já tá o vídeo, viu? Cortei uma gravatinha. Todos os moldes vão estar na descrição do vídeo. Só pra ele não ficar aqui sem nada no pescoço, eu botei essa gravatinha aqui nele. Assim. Pra ele ficar mais charmoso. Vamos agora fazer... Botar um pinguinho branco no olhinho dele. Nem pouquinho. Curta, comente, compartilhe. Manda esse vídeo pra que a sua amiga for roseira... Ela vai amar fazer esse casalzinho lindo pra decorar o arraial dela. Ofereça esse casalzinho nas escolas, nas lojas, pra decorar a vitrine. Fica lindo. Vou botar um pinguinho branco aqui na bochechinha dele também. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final do vídeo. Me diga aí se gostaram do sanfoneiro arretado. Olha só que coisinha mais fofa. Ele é muito animado. Ele tá agitado pra pegar a sanfona dele e já sair tocando nos forrós por aí. Agora, vamos pegar a sanfoninha pra colar. Pronto. Aqui eu já peguei a sanfona. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de trás dela. Pra posicionar ela aqui. Pronto. Já passei cola. Colei a sanfoninha na roupinha dele. Um pinguinho de cola aqui na mão. Nesse lado. Que o forrózinho já vai começar. Se preparem. Afasta aí as cadeiras. Porque o forró por aqui já está garantido. Nosso sanfoneiro já chegou. Tem um amiguinho. Aqui atrás desse aqui eu coloquei, ó. Uma fitinha. Porque se você quiser pendurar ele, você pode pendurar na parede, né? Na porta. Aí você vai usar ele do jeito que você quiser. Pode botar na peneira, como eu botei a menina aquele dia. Fazer uma guirlanda e botar eles. Porque o trio de sanfoneiros já está pronto pra animar a sua festa. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. E até a nossa próxima aula.